Ontem retornei na areia, branca e ardente E talvez vei, ouvi pros risos, que era vinto Que uma onda trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei Aline e sou aqui E eu chorei, chorei no mar, só por ti E que na areia, meu lindo rosto Sempre sorrindo, talvez de mim A onda mansa, tudo apagou A mesma esperança de te encontrar E eu chamei, chamei Aline e sou aqui E eu chorei, chorei no mar, só por ti Sei que eu vi você no anoche Que anunciava o amanhecer E eu chamei, chamei Aline e estou aqui E eu chorei, chorei no mar, só por ti E eu chorei, chorei no mar, só por ti E eu chorei, chorei no mar, só por ti Agora sim E eu chorei no mar, só por ti